Não! 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 Brint Trato de nadar em Paula E aí pessoal, tudo bem? Tá, e aí? Eu comecei errado E aí gente, beleza? Aqui quem fala é o Dinho Eu não vou cortar o Dinho Aqui quem fala é o Dinho, pera, deixa eu me controlar Tá, e finalmente vamos começar aquela série multiplayer que eu prometi pro canal E estamos aqui hoje, querem que eu faça a ordem das apresentações ou vocês fazem? Eu posso fazer Então faz primeiro Fala aí jovens mancebos, pois não play na área dessa vez eu vim trazer o vídeo aqui Não, pera aí, para, você não vem trazendo nada, cara, o vídeo é pro meu canal Troll, merece uma batida na cabeça Ai maldito Eu vou morrer de rir aqui Esse foi o Poison Vai Bunny, se apresente, por favor Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a um vídeo do Dinho E a gente vai jogar aqui galera, todo mundo junto e tentar fazer um super gameplay pra esse cabeçudo aqui Ai para, vocês vão me matar, caralho Tá, é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui, cara? Eu sei lá, achei que você ia pensar em alguma coisa Tá, vamos caminhar até a minha humilde residência Pera aí, nós três? É, nós três Opa, cuidado com o buraco aqui Eu vou sair aqui fora, cara, já tem homem demais lá dentro Eu procurei uma mulher, mas isso aqui não deu muito certo não A gente ainda acha uma mulher pra jogar com a gente Ai para Vamo lá, vamo descer aqui Tá, vamo tentar fazer um Aqui ó, viu? Só tem duas camas, tá vendo? Três Cadê a outra? Tem uma... Ah, você escondeu ela aqui ó Essa é minha Aqui vai ser a minha Tá, vamo tentar consertar a casa, cara Consertar a casa? É, ela tá meio estranha, tá vendo? Tem umas partes de pedra, umas partes de areia e outras de madeira Beleza, eu já peguei bastante pedra aqui Já, eu tenho nove Então vamos começar Pera aí, vocês estão pegando pedra, né? Deixa eu ver se sobrou vidro da outra vez que eu fiz Não, né? Acho que não Acho que tem umas placas de vidro É isso que você quer? Tem? Ah, tem seis É, vamos expandir um negócio e a gente refaz as partes de vidro Eu vou fazer uma... uma par de... A gente vai expandir essa casinha aí? É, não é expandida, né? Aí cada um faz... aí cada um faz um quarto, fica legal Beleza É... você vai querer mais madeira? Cara... Vai precisar de madeira, né? Eu tô com um monte de picareta aqui Que vocês fizeram Ah, valeu por avisar agora que já fez mais um monte de picareta Cara, eu tô jogando... Vou pegar mais madeira, acabou as madeiras Eu tô jogando... Eu tô jogando com mods Aí eu tô... tem um aqui... tem um mod que eu uso no... No Technic Pack que ele organiza o inventário, eu tô sentindo falta dele aqui Ah... Cara, meu inventário tá uma zona Deixa eu quebrar aqui a madeira É, vamos quebrar a árvore Também sinto falta do mod Lenhador É... Lenhador Maromba Eu gostava de ficar brincando com aquele plugin naquelas árvores da jungle Nossa... Cai muita madeira, cara Tá, enquanto vocês pegam madeira, eu vou pegar... areia Beleza Pode ser Tá, e só pra não ficar assim... Agora... agora você vai sentir falta também daquela... daquele plugin do Wordedit também Ah, pra construir ele é uma maravilha Ah, eu falo aquele... aquele é super picareta Ixi, já vai anoitecer, gente Já? Ah... Ah não, mãe, não quero ir pra casa, não Sabe um método legal que eu fiz pra poder... pegar uma areia? Só que tem que ser no deserto Você fura, né, o chão Faz um buraco, né Aí desce até a pedra, aí tipo, vai ter areia lá embaixo, né, até lá embaixo Aí você faz um trilho e quebra o bloco de baixo E rapidamente você coloca um trilho no chão Aí o que que acontece? As areias de cima vai cair em cima do trilho e quebrar sozinho Tem como fazer isso com tocha também, sabia? Dá fazer com tocha também? Dá Então a gente tem que filtrar no buraco É, aí tipo, quebra a areia de baixo e rapidamente... Eu ia falar isso agora, cara Tá, o Bully vem a dormir, por favor, antes que você morra aí fora Peraí, eu só tô... Eu, eu já tô aqui dentro, cara Eu tô chegando, tá chegando Agora, é... Tá, pra que lado fica a casa? Cadê ele? Tá vendo meu nick por aí? Não Eu não tô te vendo Peraí Eu vou tentar me achar aqui Achei, achei, tô indo Aí, valeu, você acendeu uma luz pra mim Ah, cara, cabe nessa água Já, já pra casa, menino, entra Aí, entrei, 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 pronto, tô deitado já Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Bom dia, flores do dia, coisa mais gay do mundo Não falam isso, cara, vão te processar Ah, vão nada Isso não é... Isso é cyberbullying, tô certo Ó, tem madeira no baú, quem precisar, tá lá Ó, até fez um versinho, se precisar, tá lá Né, que coisa... Gente, vem cá, eu tava lembrando que agora, eu tô precisando de grana A gente tava comentando aqui agora, né, eu preciso de grana Pra montar meu computador De cama É, eu tô vendendo meu carro Ninguém ia comprar aí, não? Tá vendendo seu carro? Ah, tipo assim... É, tipo assim... Ele é... Uma BMW zero, cara Direto del Paraguay Documentação completa É... É... Apenas aconselho trocar a placa Nóis preciso nota fiscal La garantia soy yo É... Eu vi... Eu vi isso aí, eu pensei que me mandou, não foi? Foi, 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 quando eu vi eu morri de ir, cara Hahahaha Eu fiz um degrau aqui totalmente aleado Documentação completa, só recomendo trocar a placa Hahahaha La garantia soy yo Tó, tô fazendo mais vidro aqui, cara Eu tinha que fazer? Ai, nossa Cuidado, hein Espirrada marota Conheço um cara que morreu disso aí Hahahaha Brigado, hein Ai, ai Nunca mais espirro na vida Hahahaha Vocês estão pegando que madeira, cara Ah, eu tô pegando qualquer madeira que aparecer na minha frente Cadê você? Tô no meio das árvores Eu tô dentro do buraco Tarzan, vixi Nossa, você foi pro fundo do poço Caralho, tem um monte, tem um milhão de mudas espalhadas pelo mundo Só pra você ter noção, a gente já tá aqui a uma hora e dez minutos Hahahaha Tá, eu me perdi de novo Tá, enquanto vocês estão pegando aí as árvores, eu vou descer pra pegar pedra É, eu tô craftando minhas madeiras agora Dei um pack de 64 e 32 E eu tô tentando achar a casa Você perdeu de novo Você não usa rins minimap, cara? Nem eu Ah, eu uso, cara É bem útil Eu acho que o meu pessoal daqui não Cara, eu dei sorte que eu passei uma semana sem jogar Aí deu tempo de, tipo assim Eu não peguei o Minecraft atualizando, tipo assim, no dia que atualizou Mas com isso também eu só comecei a jogar quando atualizaram meus mods Então eu não tive que esperar, não tive aquela agonia de ficar esperando Vou plantar uma árvore, opa, uma árvore perto da nossa casa Só tem que atualizar agora o servidor que tá parado Só que a gente tem que mudar o plano primeiro, né cara, porque tá meio foda É Faz tempo que eu não entro no grill Então, é por isso que a gente vai mudar o plano, cara O servidor é muito caro, velho Ah, é? É, é caro pra caramba Já como ele não tá muito movimentado, a gente vai mudar pra um plano um pouquinho mais barato Entendi Ah Latica Compreendes Vou pegar aqui algumas picareiras Alguém tem um sinalizador aí pra tirar pra cima? Cadê? Não, pera aí, eu vou mudar meu Minecraft pra espanhol Só pra ver se a gente usa alguma... se tem alguma coisa pra ficar engraçada Pera aí Achei a casa Onde é que eu mudo o idioma aqui, cara, que eu esqueci? Tem que sair do jogo e... Eu sei que em Portugal, churros é porra Ah, se você sair, vai fechar o jogo aí Vai, não precisa sair do jogo, não English... English... Espanhol da Espanha Espanha Não, do México, do México é melhor Latica, tênis, los pechos atrás Tá, como é que é a tocha em inglês? Antorcha Torcha Torra Antorcha, e como é que é a picareta? Pico de piedra Picarreta Piedra Em francês é picarreta Ai ai Agora eu entendi a piadinha Ó, eu tô... tô ganhando XP pro mineral Carbão Deixa eu ver aqui O Carbão Minera Carbão, outro dia, que agonia Ah, não Ah, caiu... caiu aonde, cara? Esse buraco que você fez aqui Ué, mas não caiu na água, não? Não Cê golpeou com el suelo desmaioturo Não, aqui aparece com um... Apareceu, olha que apareceu aí Cê golpeou com el suelo desmaziado duro Vocês mudaram pra espanhol também, né? Tem que ripar Tem que me imprimar Caraca Cara, o Minecraft espanhol fica muito mais divertido Eu não fiz isso aí, tá? Ai, eu vou te ajudar, cara, peraí Como que eu vou te ajudar? Ah, agora caiu certo Sai daqui, seu monstro feio Sai daqui Ah, eu achei de... Eu vou fazer uma coisa aqui só pra garantir que vocês não vão mais morrer Vocês não Aí Quem pegou minha picareta? Eu não peguei não, mas se quiser uma, toma aí Eu tenho uma sobrando? Tenho Tá um pouquinho usada, mas tem Aí tá no vermelho, tá ligado? Tá no vermelho, é Tá, vamos... Vermelho é o de Red Tube Vamos ver... Ó, cara, que isso é problema Opa Vamos explorar a caverna? Achei Fierro Eu achei Redstone Eu achei Redstone Só que eu não tenho picareta de ferro Quem tem ferro? Hã? Tem que ter picareta de ferro pra pegar Redstone Aham Eu não tenho Não O zumbi me menosprezou aqui completamente, cara Eu comecei a bater nele com um pauzinho e ele falou Esse pauzinho não vai me afetar, não E continuou olhando pro lado Acho que você tá bem do meu lado, cara Eu? É Porque eu acabei de achar um zumbi Peraí, com isso você me chamou de zumbi, é? Mais ou menos Tá, e eu ainda não achei ferro, que é péssimo É... Dá a TV pra mim, por favor Pra ir até você ou pra te trazer? Pra vir até mim Diamante! Diamante, 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 deixa eu marcar Achei ferro Sai, 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 sai Sai, 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 sai Aí, beleza O Thiago passou do lado do ferro e não viu Ah, eu já tô com uns ferros aqui Explodiu obsidian, seu otário Quem, explodiu obsidian? O Creeper Creeper explode obsidian? Ah, não, se transforma em terra, tá certo, se transforma em caboclo. Ai, esqueleto! Esqueleto, socorro! Ai, morre, desgraçado! O esqueleto parece que você tá batendo num arame, o som dele. É, agora ficou mais esquisito, eu preferia o de antes. Ah, o meu tá sem som nenhum, deixa eu aumentar um tiquinho. Ah, Jim, melhor outra picareta aí, a minha quebrou. Ah! Explotó! Explotó! Toma. Esse é o barulho do meu cocô. Brits e explotó. Esse é o barulho do meu cocô, caramba, não é o barulho do Creeper. Vem aí a tradução no espanhol de explodiu. Explotó. Brits e explotó. Explotó. Eu tinha achado ferro e ia falar pro Dinho, cara, dá TP em mim que eu achei ferro pra caramba, e o Creeper explodiu. Você tem carvão aí? Eu coloquei aqui, eu tinha uns... Tinha um gamer. Opa. Ai, meu Deus. Cara, eu tenho quarenta e cinco palo. Caraca, eu acho que essa é a maior veia de diamante que eu achei na minha vez. Cara, eu não entendo, por que sempre que eu morro a minha skin some? Sério? Tá com esse buguindo? É assim, o karma da sua alma abandona o seu corpo, entendeu? Então, aí a sua skin desaparece. Não sei. Foi profundo. Estou perprecto. Hã? Estou perprecto. Ó, peguei uma pequena de ferro. Ó o diamante caindo. Creeper, sai daqui. Ah, burro. Se queimou. Otário. Ai, meu Deus. O que que foi isso? Um Creeper. Creeper. Explotando. Ele explotou na minha cabeça aqui. E você que fez isso aqui? Opa, achei ouro. Aqui ó, caiu dois diamantes comigo aqui. Eu vou colocar aqui os diamantes enquanto a gente não usa. Ó, tem mais ferro sendo feito aí. Ah, que legal. Como eu vou pegar um negócio se eu estou sem picareto? Você tem pauzinho aí? Tenho, tenho alguns. Alguém que tem picareto aí, dá um, dá TP em mim, pega ouro, se vocês quiserem. Fica parado, por favor, Bully. Oi. Eu estou tentando dar, dando uns palos para a pessoa, ele não para de andar. O cara está tentando dar aí. Não, porque a tradução para ele aqui é Paulo. Ai, caramba. Onde estamos, cara? Numa mina. Você deu tempo para mim, cara. Tipo, isso não é muito desconfiável não. Tá, já achei a gente aqui, já achei o caminho de boa. E colocar uma rosa vermelha no local da minha morte. Não! 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 Que? Brito, trato de nadar em pala. É lava. Já está à noite, gente. Não, é legal que mexicano é tudo doido, né? Eles nadam na lava. Tá onde, Thiago? Latir contentones... Tá onde? É... Cadê você? Eu preciso de mais pauzinho. Já usou todos. Ai, caramba. Eu acho que usei, peraí. É que eu quero fazer tocha agora. Ó, achei mais ferro aqui, cara. Ah, estou te vendo. Eu também achei. Caramba, olha. O que é onde eu estou aqui? A gente já tem 59 vidros. Olha, ouro! É, é onde eu estava. Tem um monte de item aí perto, cara. Ah, é. Só tem ouro naquele lugar lá. Ah, sei lá, né? Mas provavelmente vai ser o lugar onde vocês acharam. Onde eu estava, pelo menos. O lugar que você estava tinha um diamante logo embaixo do ouro? Tinha. Ah, então é aqui mesmo. Deixa eu pegar o ouro, cara. Que droga. Estou pulando aqui, louca. Pica de ferro. Puedes não dropar ferro? Ah, então eu vou pegar areia. A noite. Olha só como eu sou destemido. Cara, tem muito ouro aqui. Tem muito ferro aqui, isso sim. Ferro igual carvão. Já foi um tempo, né? Que ferro era difícil de achar no Minecraft. É. Eu lembro que eu jogava no Xbox e a gente passava dias andando nas cavernas para achar alguma coisa. Se você ainda não deu like nesse vídeo, pode dar um like. Sim. Isso é novo. Nunca tinha visto alguém pedir um like durante a meia e tarde do vídeo. É novidade. A gente está inovando. Galera, o YouTube atualizou. Aperta no like para você ver o barulhinho que fazem agora. Faz um barulhinho muito maneiro. Cara, ficou muito fera, velho. Que nem, tipo, quando você está esperando o vídeo carregar, você aperta para baixo e vira uma snake, velho. É, o joguinho da snake. Não é só para baixo, não. Qualquer direção. É porque eu sempre começo por debaixo, não sei porquê. Ah, tá. Te perdi agora, cara. Você é humilde. Classe média baixa, tá ligado? O Dinho é classe alta rica, tá ligado? Aham, nem consigo comprar um notebook, não. Mas você querendo vender a Ferrari aí para comprar um notebook? Isso aí é investimento, cara. BMW. Direto del Paraguay. Documentação incompleta. Ai, uma aranha. Maldita. Não me viu. Eu estou na cama dormindo. O bom da gente não estar gravando é que eu posso andar pela caverna sem botar tocha. Olha só aqui, ó. Vem cá. Para, fica parado, maldito. Cadê você? Vem cá, vem para cá. Me viu? Vimos, eu já fui para esse lado já. Ai. Por aqui assim? Quem viu esse buraco aqui? Para onde? Ó, achei ferro aqui. Me segue, deixa eu mostrar. Que louco aqui, cara. Cadê você? Você me perdeu de novo? Como você estava correndo, estava no buraco ali. Olha para cá, olha mesmo. Não consegui ver. Aqui, aqui em cima. Olha para cima. Para cá. Aqui, aqui, achou. Ai, bate o braço. Puta. Olha, nossa, que legal. Tem uma aranha ali, você viu? Eu acho. Ah, sumiu a aranha. Não, é diamante não. Olha, cogumelo. Cogumelo do sol. Lembra? Classic. Olha, tem redstone para lá. Cara, a gente está muito longe da casa. O que a gente pega aqui, cara? A aranha olhando para mim. Oi, aranha. Tudo bem? Vamos fazer uma parada legal também com redstone depois? Tipo o que que a gente pode fazer com redstone? Mas nesse vídeo mesmo? É, falando nisso, o vídeo já deve estar com umas duas horas e meia. Ah, depois a gente faz um corte. Ou a gente faz um corte agora? Faz um corte agora. Faz um corte agora? É, porque meu ouvido está doendo por causa desse headset. Engraçado. Somos dois, então. Então, a gente dá uma pausa. Então, galera, é o seguinte, é o seguinte. Já como os dois estão com o ouvido doendo porque compraram headset fuleira... Claro que não. LX3000 é. Claro que não. Ah, não! Espera aí, eu tenho que inventar uma marca de headset aqui. Caraca, velho. Mas o Moosterfaga e o Gable usam esse microfone. Cara, você tem que ver o que eu fiz aqui agora. Morreu? Não. Não é você pegando fogo, não, né? Tem uma lava de uma água. Morcego pegando fogo, que louco! É, ele só morre assim. É, né, que pra pegar o... Tem tipo assim, tem uma lava do lado, né, e uma água. Eu fui tapar a água e encostei na lava. E depois eu saí correndo atrás da água pra poder apagar o fogo. Enquanto isso, a água ia diminuindo, entendeu? Tá, gente. Seguinte, vamos... Vixi! Que coisa! Vamos fazer um cortezinho básico aqui pro povo descansar e matar o morceguinho? Beleza. E aí, aquela história, né? Se você gostou, clica em gostei aí embaixo. Se não gostou, adicione aos favoritos. Tipo assim, quando você não gosta, é isso que você faz, cara. Adicione aos favoritos. E lembrando... Ah, vai, corta aí. E lembrando, cara, que como o Bunny disse, agora quando você dá like, cara, só dá uma musiquinha. Clica aí pra vocês verem que massa, cara. E seguinte, quero ir se despedir. É... Então, galera, dê um gostei aí, como o Dinho já falou. É... Visite os outros vídeos também do canal dele, que é bem bacana, todos os vídeos que ele faz. Olha só ele comendo alguma coisa enquanto eu falo. Óbvio, tô com fome. Para de comer, maldito. Parei. Não, não vou te bater porque você tá segurando diamantes, eu acho. Tá, parei. Continua. Então, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Quer se despedir ou... Poison? Sei lá, cara, que eu sou meio antissocial, sabe? Eu sofri de depressão. Para aí. Tá, vamos praticar cyberbunning, seu viadinho. Vocês esqueceram de falar pra checar a descrição do vídeo. Ah, na descrição do vídeo vai ter o link do canal dos dois. Vixe, alguém colocou tudo escuro aqui. Dinho. Tá pois, vamos dar um tchauzinho. Oi. Tchau, gente. Eu vou tapar a água. Fica olhando aí a grande revelação. Quero só ver. Fica olhando. Aí embaixo, aí. Opa, caiu. Ah, diamante. Tá, gente, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.